Hoje eu vou falar pra vocês um canal chamado, assim, ele é um personagem da série do Angry Diego Seus Amigos Lembra que eu fico falando sempre? Então, ele é meu amigo da série, ele é meu amigo personagem da série do Angry Diego Seus Amigos O nome dele é Nicolas Souza O canal dele se chama Nicolas BR, que é esse aqui que eu vou clicar nele aqui agora É nesse aqui o canal do Nicolas Bem legal o canal dele Então, aqui ele fala sobre Minecraft, essas coisas Da hora o canal dele, é sério, na moral Ele sabe até fazer intro aqui, ó Eu vou mostrar todas as intros dele A primeira intro dele É, não dá pra eu deitar a câmera Porque se eu deitar a câmera Ele vai... A câmera vai ficar de lado, né? Se vocês vão perceber, a câmera vai ficar de lado A câmera tá em pé 2018, vem aí com muitos vídeos Obrigado quem assiste meu canal Quantos anos já começou esses vídeos? Em dezembro Eu comecei em julho Intro no final dos vídeos Deixa eu ver Ah, é a intro de like Nossa, mano, essa intro me faz... Deixa eu passar ela aqui de novo Isso aí, eu vou passar ela aqui de novo Isso aí, eu vou passar ela aqui de novo Isso aí, eu vou passar ela aqui de novo Nicolás Nossa, até botei até o número E temo, quando chegou a Copa do Mundo Ele fez o vídeo do também aqui, ó Foi o maior desperdício, Copa BR Vamos ver a intro do Copa BR, né? Vamos ver o que é isso Que porra é essa, mano? Passar a intro de novo, mano Da hora Abaixa o volume É, não ficou em HD o vídeo dele, né? Só pra falar Deixa eu ver os comentários dele Aí, eu vi Copa BR Ele botou o cachorro ainda, mas tudo bem Vamos ver agora a intro 2018 Faz duas semanas que ele não volta mais com os vídeos, né? Nossa, eu gostei mais dessa intro aqui Deixa eu ver, eu vou passar ela aqui de novo Nossa, eu gostei Meu primeiro voto da intro vai essa daqui mesmo Que eu acabei de passar A 2018 O Nicolas também foi fogo pra também Ele, ele... Presta atenção também aqui nesse vídeo O que ele falou Ó, se inscrevam no canal Senhor Tomate Fala aí O Senhor Tomate O Senhor Tomate A 2Games O canal Angry Diego Ele... É, ele pode ter botado errado, né? Putz, grila Ele pode ter botado errado, mas tá bom assim, tá bom? Ele podia ter deixado o link, mas... Ele não sabe como botar o link Nem eu sei Só se eu copiar o link de alguém Então foi esse o vídeo Nicolas BR Cadê? Nossa, até me perdi dele Então foi esse aqui O vídeo Nicolas BR Ele faz vídeo de Minecraft Roblox Eu não sabia que ele tinha Roblox agora, né? Nem sabia que ele tinha esse jogo aí da Copa do Mundo Então foi esse o vídeo Nicolas BR O personagem Nicolas Souza Da série Angry Diego E seus amigos Fique com Deus Até a próxima Tchau Tchau Tchau